Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquista Sonho, eu sou o professor Heitor Grillo e você vai ver agora a primeira parte da nossa revisão de todo o conteúdo aqui de Ciências da Natureza, Ciências da Natureza e o TAPS sua prova tem que seja em 2023. Bom, Heitor, como é que isso vai funcionar? Primeiro algumas considerações, tá? Eu vou falar todo o conteúdo da sua prova, mas eu vou dividir em duas aulas justamente para poupar minha garganta e eu conseguir fazer mais vídeos, beleza? Então, é o seguinte, a gente vai dividir em duas frentes, a primeira parte e a segunda. Ah, nessa agora, pessoal, eu vou dar mais ênfase, eu vou falar com mais propriedade aquilo que mais cai na sua prova. O que eu simplesmente citar é porque cai pouco, ok? Justamente para te preparar melhor. Heitor, quando que eu tenho que ver essa aula de revisão? Ou perto da sua prova ou então toda vez que você acabar o ciclo. Lembrando que o ideal é que você veja três vezes, pelo menos antes de fazer as provas, tá? Anotando sempre no seu caderno. Outro ponto fundamental, essa aula de revisão serve, por exemplo, vamos supor que eu fale de algum tema aqui e aí você, de repente, fala putz, esse tema tô meio fraco, tá bom? E aí o que você faz? Pausa, abre uma outra aba e vai especificamente naquela aula sobre o tema, tá bom? Justamente para que você possa identificar as suas maiores falhas durante o seu estudo. É assim que a gente aprende. Lembrando, a revisão não substitui as aulas. É literalmente o que o nome diz. É para revisar o conteúdo e ver se dá tudo ok dentro dos seus conhecimentos. Não substitui a aula, senão teria feia fazendo, né, sete horas aqui de revisão. Não é o caso, tá bom? Lembrando, revisão ela é muito mais rápida que a aula comum. Então, senta aí, prepara e vamos correr com isso. Então, vamos lá. Bom, a gente começou falando que ciência, ciência é um produto da atividade humana, feita por ser humano e no dia a dia nós utilizamos ciência o tempo todo, né? A gente falou, né, da questão da inércia. O que era o movimento da inércia? A gente acreditava, né, antigamente que tudo até era repouso. Hoje a gente fala, não, que o movimento, quando ele está em repouso ou quando ele está em contínuo movimento, a tendência dele é continuar, né? Que pela lei da inércia, por exemplo, a bola, ela continua em movimento se você jogar. Só que por causa da força gravitacional, pra força do atrito, eles acabam parando, tá bom? E durante o tempo, né, o ser humano, né, com o controle do calor, fazendo, desenvolvendo, por exemplo, a fogueira, ele conseguiu avançar bastante, né? E até o século XIX, pra gente fazer uma iluminação, a gente precisava queimar, principalmente com carvão e madeira. Hoje a gente já tem uma transformação química, né, que é a lâmpada elétrica, que é uma enorme evolução. Falei pra você memorizar, né, Galileu Galilei e Antônio Lavoisier. No primeiro caso, ele é o pai da ciência moderna e já no segundo é o pai da química moderna. Dentro da sociedade moderna, eu falei que a gente está cada vez mais numa era da modernidade, uma era de consumo e cada vez mais esgotando as matérias-primas, por exemplo, madeira, petróleo, etc e tal. Bom, a gente sabe, né, que a população mundial tem crescido bastante, mas a produção de lixo tem crescido mais ainda. E o grande problema nisso tudo é que os recursos naturais, eles são limitados, uma vez que a gente tirada da natureza, acabou. Depois a gente falou da importância do DNA, que nada mais é do que o código genético, ou então o estudo dos genes. Ele que vai definir todos os cheiros vivos, né? E aí a gente falou também de vários conceitos relacionados à evolução das espécies. Bom, dentro da evolução desse processo da seleção natural, feita por Charles Darwin, dentro da teoria da evolução, ele dizia, né, que aqueles que mais se adaptam ao meio ambiente, né, dentro da seleção natural, eles vão conseguir sobreviver. Tá bom? E a gente falou também sobre a importância do voo. O homem, ele sempre acreditou no poder ali de querer voar, né? E há mais de 100 anos que a gente consegue isso. E a gente sabe, né, que não é necessariamente a condição de ter asas, e sim saber as leis que fazem um avião voar, que a gente vai ver mais pra frente. Depois a gente falou, né, da questão do Louis Pasteur, né, o francês, o autor, né, ele, sobre a pasteurização. Dentro do Instituto Pasteur, né, que ele começou com a vacinação preventiva feita como campanha de saúde pública em 1888. E também, né, ele foi que criou a pasteurização. Muito importante, entre outros alimentos, a própria cerveja, o vinho e até mesmo o leite, né, que consegue aguentar por mais tempos. Também falamos da importância da vacina, né, como fundamental na combate de doenças. Várias doenças foram cada vez mais controladas e limitadas graças à vacina em nossa sociedade. Por exemplo, varíola, poliomielite, raiva, coléria, meningite e até mesmo a gripe. No Brasil, a gente tem o exemplo da paralisia infantil. Falei pra vocês também que quando, por algum motivo, né, as vacinas, elas começam a diminuir, na sociedade a gente vê as doenças voltando. Um exemplo muito clássico foi a condição no Brasil nos anos 90 com sarampo e a tuberculose. Dentro da produção de alimentos, a gente falou, né, de muitos aspectos positivos e negativos, mas a gente falou que existem técnicas que fazem melhorar a produção dos alimentos. As sementes se defendem melhor de insetos e pragas, você tem um melhoramento ali, né, do tratamento do solo pra fertilização e irrigação. A carne animal, né, possui técnicas que aumentam a sua própria produção e os alimentos são armazenados por mais tempo. Porém, não podemos nos esquecer, né, que pra isso é preciso sempre um investimento muito alto, principalmente, né, financeiro e tecnológico nesse processo, causando desigualdades entre os produtores. Afinal, nem todo mundo consegue acompanhar isso. Isso, como resultado, tem uma dependência científica e também tecnológica. Falamos também da questão da poluição do ar, porque nem todo progresso científico vai trazer benefícios pra nossa sociedade. Porque a gente tá tendo aí uma destruição da natureza por vários motivos, tá bom? É preciso sempre ter ações de políticas públicas pra controlar, informar e educar a população, né, e divulgando aí através de todos os meios que a gente tiver, tá? Dentro do avanço da tecnologia, a gente falou, né, da questão da revolução industrial, até mesmo, né, das máquinas a vapor e depois das máquinas elétricas. E hoje nós vivemos a era da informação. Não só graças ao desenvolvimento tecnológico e também da internet, mas também da robótica, da fibra ótica, de estadelites, da internet e tudo mais. Falamos também do rádio, que é um dos principais meios de comunicação que nós temos em nosso país, tá bom? E o rádio, ele trabalha com aquela frequência de transmissão, que nada mais é do que a frequência da onda, que é o número que a gente coloca lá. E essa frequência nada mais é do que repetição, medidas em segundos, enquanto a unidade de frequência, ela é feita através de hertz, tá bom? E a gente sabe, né, que cada emissora, ela é autorizada pelo governo federal transmitir sua programação em apenas uma frequência, tá bom? E na TV acontece a mesma coisa, ondas eletromagnéticas viajam a 300 mil quilômetros por segundo, tá bom? E para se propagar, não é necessário um meio material. Faixa de frequência do micro-ondas, 2450 hertz, né, agita as moléculas de água dentro de um alimento. Ou seja, para a gente aquecer uma comida, é sempre interessante acrescentar água, tá? Além disso, eles conseguem penetrar até 2,5 centímetros nos alimentos. Em outras frequências, a gente tem outros aparelhos, tá? Entre eles, a gente pode falar aí da TV, do telefone e também do GPS. Para a faixa de frequência dessas de ações, eu falei para vocês, a infravermelha tem 10 hertz, enquanto a ultravioleta, 10 mil hertz. As outras, vermelha, laranja, amarela, verde, azul e violeta, estão dentro dessa frequência, entre 375 e 750 e elas são consideradas luzes visíveis, enquanto a infravermelha e a ultravioleta, não. Então, o Sol, o Sol, ele vai emitir a radiação de todas elas, tá? Porém, 5% chega na Terra ultravioleta, 40% de radiação visível, que é dentro daqueles, todos daquelas cores, e 55% infravermelha. O nosso corpo, como é óbvio, né, ele não vê a infravermelha, mas ele sente, tá? Lembrando que tudo que aquece emite radiação infravermelha de algum grau, tá? Há vários exemplos que eu dei para vocês, os alarmes, pessoas, lâmpadas, aqueceu, vai emitir. Bom, o Zona, a gente falou bastante, né, que a longo prazo a exposição, ela pode dar queimaduras, tá? Principalmente dependendo do trabalho que a pessoa está fazendo. Dentro dos raios ultravioletas, a gente usa para várias coisas, entre elas, por exemplo, a máquina de bronzeamento, até mesmo laboratórios para a esterilização. O Sol, né, é a maior fonte dos raios ultravioletas, a longo prazo, eles também podem dar câncer, tá? É muito importante que se usem filtros solares e evite o Sol das 10 a 6. Lembrando que a camada de ozônio é uma camada natural que tem em volta da Terra. Porém, quando a gente emite poluição e joga para a nossa atmosfera, ela acaba fazendo buracos nesta camada. Porém, não vamos esquecer que também ela traz um benefício, qual que é? A vitamina D, que ela é essencial para a formação dos nossos raios, dos nossos ossos. Nós também temos o raio-x, tá bom? Que é uma frequência de onda que vem depois da ultravioleta, tá? É ela que vem em excesso, obviamente, que ela pode dar câncer. O chumbo é usado como blindagem para evitar, tá? Dependendo, se você souber controlar, você também pode usar para combater o próprio câncer, mas também tem outros benefícios. É muitas vezes usado por policiais nas fronteiras, tá? E também ela é limitada, o uso de raio-x, por pessoas. Sons. Ondas produzidas sempre que ocorrem perturbação no meio material, pode ser feita por ar, por água e por metais. Nem todo som é audível para o ser humano. Faixas de frequência. De 20 a 20 mil hertz, o som é audível. Abaixo disso, infra-sons. Acima disso, é ultra-sons, tá bom? E nós não escutamos. Outros animais, eu ouço, ouvem em outras frequências. Eu dei vários exemplos na aula, né? Cachorro, morcego, golfinho, elefante, inseto. Som grafo, baixa frequência. E som agudo, alta frequência. Poluição sonora, né? É medido em decibéis pela sigla D minúsculo e B maiúsculo. Quanto mais intensa, maior o seu volume. Tá bom? E a gente fez aqui a tabelinha, né? Para vocês, se quiser, pausa, anota e depois a gente continua. Quanto mais tempo, pessoal, mais o risco. Por isso que muitas vezes os trabalhadores, né? Que trabalham com som alto para evitar justamente a poluição sonora e serem afetados no seu meio de trabalho, eles têm que usar os equipamentos de proteção individual. Entre eles, os protetores de ouvidor. A água, né? A água, realmente, a gente tem um grande problema nas grandes cidades, principalmente relacionadas às cidades mais populosas, né? E mais urbanas, principalmente levadas às ações, né? De, realmente, de muitas inundações. Então, é importante sempre ter ações preventivas e emergenciais para combater esse tipo de coisa. Várias ações humanas podem acelerar e potencializar esses problemas. Entre elas, contaminação dos lençóis freáticos, o desmatamento do meio ambiente, entre outras, tá? E a própria criação da impermeabilização, ou seja, de você deixar um solo urbano, né? Sem contato com a natureza, a água não consegue ir para o subsolo. Depois, a gente falou da densidade, que é a divisão entre massa pelo volume, e ela é determinada e influenciada pela pressão e pela temperatura. Muito bem, tá bom? A gente viu que a pressão nada mais é, né? É a força que a gente vai aplicar em uma determinada área. E a gente falou que na água, quanto mais fundo, maior será a pressão, tá bom? E aí, a gente falou que a temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas, e quanto mais elas agitam, mais alta é o número da temperatura. Ele é medido em Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. E a gente falou dessa relação, né? Que a densidade de material vai diminuir quando a temperatura aumenta. Isolamentos térmicos, né? Que a gente usa para evitar que o calor seja dissipado para o meio ambiente. Você tem três exemplos. A cortiça, a lã de rocha, que é resistente ao fogo, e o lã de vidro, tá bom? Entre massa e peso. Eu falei para vocês que é diferente. Que massa é a medida da inércia de um corpo, ou seja, quanto maior a massa, maior deverá ser a força para movimentá-lo. Enquanto o peso, eu expliquei em aula, né? Que a força da ação à distância é relacionada com a atração gravitacional. Ou seja, sempre vai ter a relação com a gravidade. No nosso caso, a gente acaba tratando como se fosse peso igual à massa, mas na verdade não é, porque a nossa gravidade é igual a 1. Mas se você estivesse em outro planeta, você ia perceber bem a diferença disso. Tá bom? A energia, pessoal. Nos últimos 100 anos, a gente tem usado cada vez mais vários equipamentos tecnológicos, e a energia é o ponto em comum com tudo isso, tá bom? E ela não pode gravar isso no seu coração. A energia não pode ser nem criada, nem destruída, mas sim transformada. Então, o microfone, a gente pega energia sonora e transforma em elétrica. A bateria, transforma em química, em elétrica. Termoelétrico, em térmica, em elétrica. A palma, que a gente faz num show, mecânica em sonora. Há vários tipos de energia, tá bom? E aí, dentro do circuito elétrico, eu falei para vocês que é um circuito fechado, que de si termina no mesmo ponto. Os mais importantes elementos desse circuito elétrico. Resistores, capacitores, geradores, condutores e indutores, tá? Potência elétrica é a rapidez de trabalho realizada em um determinado tempo. A potência elétrica, ela é medida em watts com símbolo W, enquanto a energia elétrica é medida em joule com símbolo J. Nós usamos quilowatts hora, tá bom? Lembrando que um quilowatts hora é equivalente a 3 milhões e 600 mil joules. O meio ambiente. Diariamente, a gente usa muita matéria-prima, como eu falei para vocês, né? Na alimentação, na roupa, nos objetos, no trabalho, em casa, em muitas situações. Por essa matéria-prima, ela vem da natureza, de maneira direta ou indireta, tá bom? O problema é que quanto mais aumenta o populacional, a gente faz mais recursos minerais, vegetais, sejam os quais forem, ou até mesmo os animais, eles vão acabar sendo extraídos e uma hora eles acabam. Lembrando que nem todo recurso natural, ele é renovável, né? Falei dos metais, falei do petróleo, falei do gás de LP e assim por diante. Dentre os alumínios, é o segundo mais leve da natureza, é usado para várias funções, é maleável, é muito barato e ele é feito a partir do minério da bauxita, tá? E a gente pode fazer muita coisa e é muito importante que a gente recicle. Na verdade, o papel também é muito importante, que ele vem diretamente da polpa das árvores, né? Para várias situações, porém, a gente causa muita poluição da água e do ar quando a gente está fazendo, né? Para uma tonelada de papel, a gente gasta seis aglíptos adultos, quase três barris de petróleo e mais de 30 mil litros de água. Por ano no mundo, a gente faz cerca de 290 milhões de toneladas de papel. Essa é a ativa mais baixa que eu tenho para vocês. Redução ajuda bastante a controlar esse processo. No Brasil, infelizmente, a gente só recicla um pouco menos de 30%. Ciclo da água é fundamental aí para você entender, né? É um processo contínuo que nunca para e ele não tem um começo, meio e fim, porque ele é cíclico, tá bom? Mas, basicamente, a etapa 1, o calor do sol bate e faz com que a água evapore. Depois, na 2, a água que está lá em cima, ela acaba se resfriando em condensa, está formando as nuvens. Depois, na 3, você tem muita água, elas ficam pesadas e chove. Com o nome disso? Precipitação, tá bom? Em alguns casos, quando está muito frio, ela passa do líquido para o sólido rapidamente, transformando em granizo neve. Na etapa 4, quando a água chega na superfície, ocorre a infiltração, quando ela entra nos solos, tá bom? E entrando ali nos lençóis freáticos. E parte, vão para o mar ou para o rio e volta todo o processo do início. Na última etapa, algumas plantas conseguem captar essas águas, fazendo com que elas utilizem no seu processo de fotossíntese para a sua sobrevivência, fazendo depois, voltando essa água para o meio ambiente, através da transpiração, tá bom? pH da água, que é nada mais alto que a quantidade de íons de hidrogênio que tem ali, que a gente mede ali o grau de acidez. pH, ele pode ser medido em ácido neutro básico e vai de uma escala de 0 a 14. Lembrando, 7, exatamente, é uma solução neutra. De 0 a 6 é solução ácida e de 8 a 14 é solução básica. Lembrando, quanto menor o número, mais ácido ela é. Não é quanto maior o número, hein? Não esquece. Enquanto as básicas, aí sim, quanto maior o número, mais ela é considerada básica, tá bom? E aqui, eu fiz aqui uma escala e com as características. Se você quiser, pausa, olha e estuda esse processo, tá bom? Depois, saúde. A gente falou também que para ter saúde, não basta ter, apenas não ter doença. É preciso ter qualidade de vida, que vai desde as suas condições mentais, até ter acesso à higiene, nutrição, água, educação, segurança, salário, etc. Tá bom? Entre os nutrientes, falei de dois para vocês, carboidratos e das proteínas. Os carboidratos fornecem energia para o organismo, enquanto as proteínas são substâncias que entram na estrutura do organismo para a formação de células e de tecidos. Dentro da desnutrição, falei para vocês que hoje nós temos 53 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, sendo que existem 39 mil toneladas desperdiçadas todos os dias para o Brasil. Hoje, com esse alimento apenas que é desperdiçado, sem fazer nenhuma política pública, você conseguiria fazer com que 20 milhões de pessoas tivessem o que comer. IDH, incidência de formamento humano criado pela ONU, ele analisa três aspectos, nunca outros, tá bom? Renda, educação e saúde. Não considera, por exemplo, a distribuição de renda ou a sustentabilidade. No Brasil, ele ocupa ali no meio, tá? Entre os 180 países, ele está na posição número 79. Na adolescência, a gente sabe que a cada quatro mulheres, uma tem um filho entre 14 e 19 anos, tá bom? Entre as brasileiras, entre os motivos que a gente já fala, ele fala que é por causa do baixo nível econômico e a dificuldade de ter acesso a métodos contraceptivos. Algumas doenças relacionadas, não vamos esquecer, hein? Doença do mosquito, tá bom? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela e a malária. O ela, a ela, pessoal, é a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa, provocando a destruição de neurônios responsáveis pelo aumento dos músculos voluntários. Leva a paralisia progressiva e não tem cura. Enquanto doenças relacionadas ao trabalho, lesão por essor repetitivo, posturas inadequadas, surdez definitiva ou temporária e sofrimento psíquicos. O uso do bafômetro é aquele aparelho, né? Utilizado no trânsito e ele nada mais é do que uma reação química para impedir que as pessoas dirijam alcoolizadas. Sanamento básico é um direito seu, tá? E de todos nós brasileiros e que vivem no Brasil. Ele está estipulado em lei na 11.445 de 2007 e também na Constituição Federal, tá? E ele não é só ter acesso à água potável. É tudo isso, ó. Abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza de treinagem urbana, águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. Hoje, cerca de metade dos brasileiros, mais de 100 milhões de pessoas, mais de 50% dos brasileiros não possuem acesso ao saneamento básico completo. E isso, né? Entre outras coisas, acaba resultando em uma pior qualidade de vida e também em muitas doenças, tá bom? Que estão relacionadas a isso. A alimentação, ela tem que ser sempre saudável e equilibrada. Entre elas, você tem vários benefícios. Estão aqui todos listados, dão uma lida, tá? E quando a gente faz esses processos, né? De evitar a bebida alcoólica, refrigerante e sucos industriais, inserir menos sal e açúcar, beber no mínimo 2 litros de água por dia e não pular refeições, tá? A gente falou das calorias. É a caloria que a gente consome para sobreviver. Em média, né? Nós precisamos entre 1.800 e 2.500 calorias. Ou então, 2.000, tá? Se você quiser arredondar. Mas, se a gente come mais do que isso, o que acontece? A gente acaba engordando. Se a gente come menos do que isso, a gente acaba emagrecendo, tá bom? Por isso que é sempre importante ver aí quais são. Alimentos industriais, aqueles que vêm prontos para consumir. Geralmente, tem um prazo de validade maior e podem ser mais baratos porque são produzidos a larga escala. Porém, eles têm uma alta concentração de corantes, sódio, açúcar e conservantes e faz muito mal para a nossa saúde. Além do que, né? Eles têm uma perda de valor nutricional. Transgênitos. Os transgênicos, eles vêm com a letra T dentro de um triângulo e eles são amarelos por dentro. Porém, como a sua prova em preto e branco, vai vir com uma escala de cinza, tá? São alimentos modificados geneticamente, produzidos em laboratório. Hoje, basicamente, a nossa soja e milho que nós temos no nosso país é feita dessa forma. Além de muitas rações de animais e produtos ultraprocessados. Há muitos riscos, tá? Entre outros, né? Substâncias tóxicas, agrotóxicos, alergias e resistência aos antibióticos. Na agricultura, as pragas também ficam mais resistentes. Lembrando que todo produto tem uma informação nutricional atrás, tá? No seu rótulo, onde você consegue ver, tá? A quantidade de cada um dos alimentos nutricionais que ele tem. Mas fica sempre atento à quantidade para fazer ali a proporção necessária para o produto que tem no total da sua embalagem. A gente também viu, né? A questão do desconhecido, né? Que são os fenômenos da natureza ao longo da história. Eles eram explicados sempre por algum rito ou por alguma esfera religiosa. E com o passar do tempo, a ciência começou a responder algumas dessas questões, como a gente viu em vários exemplos ali da aula. Hoje, os cientistas usam várias técnicas para esse processo, para resolver, né? Desenvolver hipóteses, para chegar numa tese. E depois, no conjunto dessas teses, nós temos a teoria. Isso, o nome disso é método científico. E quais são essas etapas? Primeiro, os cientistas fazem a observação. Depois, ele levanta uma hipótese. Com isso, ele desenvolve várias experiências. Assim que ele descobre, ele transforma a lei. Depois, os cientistas pegam essa lei, testam, 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 até chegar na teoria, quando não conseguem derrubá-la. Então, a ordem é essa dos métodos científicos. Observação, hipóteses, experiências, lei e teoria. E, por fim, física no cotidiano. A gente viu que hoje a gente vive numa sociedade moderna e tecnológica. A gente usa muita eletricidade o tempo todo. E também, nós vimos a fórmula que você tem que decorar para a sua pórmula, né? Velocidade média é igual a dts, delta t. Vm é velocidade média, enquanto delta s é o espaço e delta t é o tempo, tá? Espaço é a distância do local de análise, ok? Enquanto o tempo, a duração do deslocamento do objeto, quando ocorre alguma mutação, tá? E também a distância, a relação entre esses dois pontos de análise. Por fim, a última coisa que eu quero falar hoje para vocês é a questão da lei de Newton. A gente viu as três leis de Newton. Primeira, segunda e terceira lei de Newton. Ou então, primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton, princípios fundamentais e dinâmica. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Primeira lei da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso, de movimento uniforme, em nenhuma reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas a ele. Enquanto a segunda lei, princípio fundamental e dinâmica, é a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é reproduzida na direção da linha reta, na qual aquela força é aplicada. E a terceira lei da ação e reação é a toda ação. É sempre uma reação oposta ou de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Ok? Pessoal, então encerramos por aqui a nossa primeira aula de revisão. Espero que vocês tenham compreendido. Tá bom? Faça aquelas orientações que eu falei no começo do vídeo, que vai dar tudo certo para vocês. Não esquece de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, nos ajude tornando membro do canal. Ou então, você pode nos ajudar através do botão Valeu ou através do Pix. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar ainda mais a potencializar a sua prova da Enseja. Tá bom? Obrigado por ter assistido. A gente se vê daqui a pouco, na segunda aula de revisão. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.